Mulheres, exemplo para seguirmos. Nunca desistem, persistem sempre com força e determinação. São abençoadas com doçura, firmeza, ternura e garra. São imparáveis, são tudo o que elas querem ser. São guerreiras que andam entre nós. Mulheres de fibra que não aceitam derrota e lutam como guerreiras contra preconceitos e obstáculos que o mundo lhe impõe. Mulheres, obrigada por serem exemplo que precisamos para alcançar um mundo melhor. Uma mensagem da Prefeitura de Centenário.